Todo dia tem alguém me pedindo um creme muito bom que trate flacidez ou celulite. Mas realmente, será que esse creme milagroso existe? Então vamos raciocinar. A flacidez é um desabamento da pele por perda de fibra de colágeno e de elastina. A celulite é formada por traves de fibrose, que é um tipo de cicatriz dentro da pele, agravadas ainda pelo edema, que é o inchaço que forma os nódulos de celulite. E tudo isso ainda pode ser piorado pela flacidez. Então como pode um creme que penetra pouco e superficialmente ter o poder de destruir essas traves de fibrose, essas cicatrizes? Da mesma forma, cremes não conseguem produzir fibras de colágeno. E muito menos o colágeno no creme consegue penetrar na pele, porque ele é uma molécula grande. Então, embora a gente gostaria muito que esse creme milagroso existisse, isso ainda está distante. A gente ainda tem que focar na dieta, exercícios físicos, bons hábitos de vida. E se isso não for suficiente, ser submetido a procedimentos invasivos no consultório. Você tem ainda alguma dúvida sobre esse tema? Ainda acha que tem um creminho lá que aquele vai te salvar? Deixe essa dúvida aqui nos comentários que eu te respondo. Obrigado. 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 Obrigado.